...dividiu o lance, desequilibrado e tudo, tirou de lá o Bruno Mendes. Bateu mal pro gol, bateu... Voltou com o Aderlan, de primeira, Marcos Aurelio e isso... Chega o Luverdense, tentou pelo meio ali, bateu direito, Emerson... Cidade, vence por 2x1 e chega de novo, olha o chute pro gol, bola na trave... Vai pro Marcos Aurelio, arriscou direto, Cássio... O Eric sai o cruzamento na grande área, Marcos Aurelio... Marcos Aurelio, pode até arriscar, arriscou direto, Cássio... Esquerdinha, Marcos Aurelio, pode até finalizar, hein, tocou, mas tocou muito fraco... Voltou agora pro Henrique, na grande área, Marcos Aurelio, girou pro gol... Deu, na dividida, voltou, ficou pro Henrique... Deu rebate, dantezinho na saia, foi... Marcos Aurelio, bateu pro gol, bateu fraco... Voltou pro Marcos Aurelio, ajeitou... Perto de 30 aí, né... Vai tentar chegar agora Marcos Aurelio, batendo pro gol... O Everton foi... Marcos Aurelio e a defesa do Genivaldo... Bola sobra pro Marcos Aurelio, trouxe pro pé esquerdo, tentou mais uma finta... Abriu espaço, vem a batida, Fernando Pra... Saída errada, olha o Bahia, Marcos Aurelio bateu, Danilo... Barbi do outro lado, o Barbi bateu em cima do jogador, na volta... Marcos Aurelio... Escapou ali do Aroca, de pé direito, a batida pro gol e a defesa... Marcos Aurelio arrisca de longe... Defesa fácil... TV é totalmente alheia, pelo fato que temos desculpa, naturalmente... Atenção, mata, encaixa, guarda-rede de Cássio... A gente já está classificado desde a rodada passada... Marcos Aurelio, ajeitou pro chute, rasteirinho, pegou mal na bola... Camilo, vai embora, fez o passe pro Marcos Aurelio... Chegada perigosa do Sport, o chute pra defesa... Opa, passou do arco, Alganzo Benito, se remate ao arco... Munoz, 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 Munoz... O Lutas vai prendendo, agora se chega... Bola tocada do Felipe foi... Em razão de uma... Prosseguiu, olha o chute do Marcos... Marcos, vai pra cima da marcação, ainda ele... Tocou de lado pro Marcos Aurelio, virou, bateu... Ali pro Richelli... Ameaçou o chute... O toque pro Marcos Aurelio, virou, bateu pro gol... Deu, tocou pra trás, aí um passe... Pra Neto Baiano, ajeitou Marcos Aurelio, Oliveira... Todos os outros, 0 a 0... Já já no intervalo, os melhores momentos... Marcos, bateu pro gol... Marcos Aurelio, vai pra cima da marcação... Felipe Azevedo lá na área, ele tenta... O Lucas Lima, Marcos Aurelio acompanha... Passa, recebe... Na entrada da área, ajeita e bate rasteiro... Marcação do Rodrigo ali pelo meio... Marcos Aurelio, fintou de longe, bateu pro gol... Preto e Flamengo, são os jogos do Brasileirão de amanhã... Olha o tiro pro gol... São dois contra dois... Carregou, driblou, bateu... Já a cobrança do time do esporte... Marcelo Cordeiro no levantamento, a chance pro gol... Este é Peri... Este é pra Marcos Aurelio... Arrisca o chute de longe... E esse contra o Asa... A situação... Marcos Aurelio bateu bonito... Mas agora... De calcanhar... Pro Felipe Azevedo fazer a jogada pro Marcos... Venta o drible ali pra cima do Osmar... Duas vezes, Marcos Aurelio no cantinho... Serra batido... Lucas Lima... Tenta tirar da área ali o time do Oeste... Subiu na jogada o João Denone... Pegou o rebote... Primeiro tempo... De pé esquerdo, ele fez o cruzamento... Pro Marcos Aurelio Dipri... Lá na frente, Marcos Aurelio... A bola chega pra Renan Teixeira... Posição agora do Marcos Aurelio... O chute rasteiro de... Sai bem outra vez o esporte... Marcos Aurelio tem liberdade... Uma bomba... Há cinco anos... Marcos Aurelio, ele chuta bem... Clareou, bateu forte... Seré canhoto de ir pro fundo... Cruzamento do Renan... Afastou o Maurício... Voltou a bola pro Marcos... De novo o Fred... Tentava com os... Tentava com... E continureibung... Sangue de coberti... Te的時候 já deixoo처럼... Tentava com os... Unhaivação do Parque... ochroaoppos web... Tentava com os remdesen... Obrigado.